Nós vamos contar agora uma história de uma ocorrência policial curiosa, mas que revela também o quanto a mulher vem sofrendo violência sexual. Nesse domingo, por volta das 4 horas da tarde, uma mulher que estava com a sua filha no colo, na rua Fernando Martins, na Várzea, próximo ao antigo prédio da Defensoria Pública, estava o telefone celular tentando pedir um carro por aplicativo para ir para casa, quando foi abordada por um homem desconhecido. Esse homem veio com uma conversa, falando sobre a tatuagem dessa jovem, perguntando sobre marcas de nascência, e a conversa começou a ir para um lado religioso, perguntou se ela era espírita, e ele se revelou sendo católico. Disse, inclusive, que era zelador de uma igreja. Após essa conversa, a mulher não deu muita ideia para esse rapaz, e ele acabou se aproximando dela, tirou a bermuda, colocou o órgão genital para fora, e começou a se masturbar na frente dessa moça. Lógico que, imediatamente, essa moça se virou para o lado e ligou para parentes, dizendo o que estava acontecendo. Dois minutos depois do acontecido, esse homem saiu, e os parentes dessa moça chegaram. Eles chegaram e procuraram nas redondezas esse homem, e o encontraram em frente a uma escola municipal, no bairro da Vila Muqui, bem próximo de onde eles estavam. Esses parentes, então, abordaram o homem, o detiveram até a chegada da polícia militar. Esse homem foi levado para a centésima, décima delegacia de polícia, e no depoimento dele, e aí que vem a parte curiosa, ele disse que cometeu esse ato libidinoso, porque Jesus, filho de Jeová, havia mandado ele cometer esse ato. Esse homem também revelou que costuma frequentar a igreja. Policiais civis revelaram, na verdade, que ele já tem uma passagem. Foi preso em 2014 por tentar agarrar duas adolescentes. Agora, ele vai ficar preso e vai responder pelo crime de importunação sexual, que pode lhe render uma pena de um a cinco anos de detenção.